Aê rapaziada, esse pagode não é pra malandro rir É pra fim de comédia que pede seguro quando tá no supor Aê malandrar, se lê Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí vacilando Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim Sem ele andar rebolando até muda de voz Simplesmente tô dando esse alô porque sei que você não é de nada Quando leva um arroz dos homens de bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safadão Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim Sem ele andar rebolando até muda de voz, é que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí corujão Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele andar rebolando até muda de voz Simplesmente toda vez se alou porque sei que você não é do nada Quando leva uma roupa dos homens, de bandeja entrega toda a rapaziada Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safatando Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui cá pra nós Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim Sem ele andar rebolando até muda de voz Aê malagrado, eu sou cadeado Não vou falar pra ninguém, só pra torcida do Flamengo e do Corinthians Aê malagrado, você com revolver na mão é um bicho feroz Farem o enterro, gritaram os homens da lei Simbora gente Farem o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar, este defunto pro xadrez Nós temos ordem pra levar, este defunto pro xadrez Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário com o 71, dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério, ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto grampeado Sururu formado, aí gente boa Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto grampeado Parem o enterro, gritaram os homens da lei Simbora gente Farem o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar, este defunto pro xadrez Nós temos ordem pra levar, este defunto pro xadrez E os acompanhantes estavam por fora e desenterados Somente o vigário e a malandragem Sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão Eles gritaram, meu Deus, vamos caguetados Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, quando os homens abriram o caixão O defunto era apenas cabrito importado Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, o vigário sentiu o flagrante perfeito Que saiu de pinote, mas foi logo algemado Pode parar Parem o enterro, gritaram os homens da lei Embora gente Parem o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar, este defunto pro xadrez Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário 171, dizia que aquilo era anticristão Sururu formado, fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um defunto grampeado Sururu formado, eu falei gente boa Sururu formado, quando os homens abriram o caixão O defunto era apenas cabrito e portais Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um defunto engaiolado Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, o garcia sentiu o flagrante perfeito Que saiu do caixão Se liga no refrão É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa Não é? É cocada boa Pra vez pra marcar É cocada boa Não é? É cocada boa É cocada boa É cocada boa Não é? É cocada boa Aí rapaziada Eu tô duro Só quero a rapa da cocada E mais nada Olha aí já armei meu tabuleiro Vendo pra qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não me enjoa Porque é cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Ai tá certo Tem preto que come da branca Tem branco que come da preta Tem gosto pra todo freguês, só não vale misturar Dá numa de cada vez, não mistura o paladar E houver doce de cocada, até pode te matar só porque É cocada boa, não é? É cocada boa 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 O delega da área, chamando a averiguar Quem é que tem nessa cocada, que tá todo mundo querendo comprar Houve uma diligência, só para experimentar Eles provaram da cocada e disseram Doutor, deixa isso pra lá só porque É cocada boa, não é? É cocada boa Aí dá certo isso É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Olha aí já arme meu tabuleiro Vendo pra qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não enjoa por quê É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Tem preto que come da branca Tem branco que come da preta Tem gosto pra todo freguês Só não vale a misturar Vá numa de cada vez Não mistura o paladar E houver tosse de cocada Até pode te matar só porque É cocada boa, não é? É cocada boa Bonitinho, bonitinho É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É, o delegatário já mandou a periguar O que que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar? Houve uma diligência Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram, doutor, deixa isso pra lá É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa É malandre É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Olha a capa da copeta A infomba de fazer libizone, se liga no teu bolso, malandro E quem fala alto é malandro, que conhece a barra Pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Aonde pinta um otário, tem cagueta de malícia, otário é imagem do cão e também cachorrinho de polícia Todo otário cagueta, é verdade e não é esculacho, é que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Otário é um bicho safado, é mesmo uma praga ruim Que nasce no mundo inteiro e destrói muito igual a cupins Olha se eu fosse um cavalo, não ia sujar o meu nome Se otário fosse capim, se otário fosse capim, aí eu morria de fome Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada É que aonde vida um otário tem cagoeta de malícia Otário é imagem do cão, gritando em cachorro e polícia Todo otário cagoeta, é verdade e não é esculacho É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, ó tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó Corcoviei, 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 eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado o fogão em mim, pra sentir um barato na sua caixão, na boca do marco e quase deixaram o meu paletó E eu estava na minha bebê, bebendo uma serva, comendo ciscante, aí pintou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, este é meu marido A salvação é que eu não sou bobo A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia, jogar capoia com sabedoria Se não meu compara, eu estava perdido Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado o fogão em mim, pra sentir um barato na sua caixão, na boca do marco e quase deixaram o meu paletó Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado o fogão em mim, pra sentir um barato na sua caixão, na boca do marco e quase deixaram o meu paletó E eu estava na minha bebendo uma serva, comendo ciscante, aí pintou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, este é meu marido A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia, jogar capoeira com sabedoria, se não meu compara, eu estava perdido Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho, me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado o fogão em mim, pra sentir um barato na sua caixão, na boca do marco e quase deixaram o meu paletó Música Aí meu irmão, o Chico falou que não é 21, ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar a antena, que ele não é embratel Música Lá na minha boca da crioula, do Chico pedia socorro, chorava, gemia, o couro comia, a nega banhava que nem um ladrão Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira, o Chico voltava lá da gafieira, e fragou um esperto no seu bacacão Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim, o esperto, só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barato não é o rio de São Francisco, pra morar esse peixe vilão É, e tem mais o seguinte, vamos botar logo as cartas na mesa, eu fico no barato, e você leva a nega essa piranha brava Eu não quero mais não, diz aí Ele disse que quem usa antena é televisão, certíssimo E só estava cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro, chorava, gêmea, o coro comia, a nega apanhava que nem um ladrão É, isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira, o Chico voltava lá da gafieira, e fragou o esperto no seu barracão Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim do esperto, só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barato não é o rio de São Francisco, pra morar esse peixe vilão É, e tem mais o seguinte, vamos botar logo as cartas na mesa, eu fico na caixanga, e você leva a nega essa piranha brava Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação É, mas ele disse que quem usa antena é televisão, e por esse motivo estava somente cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação Ih, mas ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação Aí gente boa, se não tem intimidade com os da neta, mete o dedão no papel que está assinado na nossa corte Mas você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Esse morro é muito grande, vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu, daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo, senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro, tá me cobrando de fundo Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio O seu campo tá muito minado, perigo espreitando por todo lugar Malandro esperto que suba, não piso do lado de lá Porém você fique sabendo que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando, mas esse é só carregar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Cada um na sua área, cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro, cada reino seu baralho Duas fases positivas quando se encontram só da explosão Se você quebrar nosso tratado, vai levar eco do meu três oitão Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Nossa cor doce lá, você manda lá embaixo Agora sem vacilar, aqui em cima quem manda sou eu Só pra bater a bola, nem você pisar no meio Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meio Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Você diz a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Em toda área que você pinta em toda área que você pinta Diz logo que tá com a cabeça feita Mas não vê que a moçada da sua vida Mas não vê que a moçada da sua arte tá olhando você pela direita Eu já disse a você que malandro demais vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso E como é que pode você dizer que é malandro Levando tapa dos olhos e outro você só vive apanhando Honestamente eu já sei quem você é É um tremendo fim de festa Um pisa na bola um zé mané Vê se é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Ele diz agora é você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso É, você fala demais Você fala demais Você fala demais, ô rapaz Você fala demais, eu já disse a você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Pode dizer que é malandro Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Aí meu irmão Cuidado pra não dar mole a cojar Quando os homens da lei grampeia O couro come toda hora o zé Vou apertar Mas não vou acender agora Simbora gente Vamos apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de seta adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa a safada e sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E vou apertar Mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar Mas não vou acender agora É, você não está vendo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Igual a gente Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma buruca desperta demais Deu no olho e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia Foram comer toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Simbora gente Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Certíssimo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo É, você não está vendo Que a boca tá cinta e por o chão E o desencapado Adoidado Todos eles Afim de entregar os irmãs Malandragem dá um tempo Deixa essa parte Sapado e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora E o cabeça tem medo Vou apertar Mas não vou acender agora É Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí está certo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 12-8-1 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma burruga desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia O bolo come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora E estou baseado Vou apertar Mas não vou acender agora Aí malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se liga malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí, aí, aí Vou apertar Mas não vou acender agora E estou baseado Vou apertar Mas não vou acender agora O que? Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Ao final de vagabundo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar Mas não vou acender agora E o manga rosa Vou apertar Mas não vou acender agora Aí, aí Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Veja só meu azar, amizade Depois a rapaziada fica dizendo que eu sou chorão Certo? Olha que eu não sou fraco Mas tive que chorar Nada que faço dá certo Só veio dando azar É, mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar Chorei Porque fui obrigado a chorar Emprestei uma grana, um amigo Veja o que me aconteceu No dia que fui receber Foi justamente o dia em que ele morreu Eu comecei a reclamar O prejuízo que ele me deu Mesmo não sendo parente Fui obrigado a chorar Logo agora que ele dançou Eu só quero saber quem é que vai me pagar E por isso eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar É que eu reuni toda a sua família Expliquei o meu assunto Eles me responderam na cara de pau Você abre o caixão e cobra o defunto Quando entrei no cemitério Uma voz me chamou do outro lado Era a alma do falecido Querendo mais um toque emprestado Isso assim é demais aí Chorei Porque fui obrigado a chorar Não vou trazer Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar Veja que eu não sou fraco Mas tive que chorar Nada que faço dá certo Só veio dando azar E daí eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar É que eu emprestei uma grana Um amigo Veja o que me aconteceu No dia que fui receber Foi justamente o dia que ele morreu E eu comecei E eu comecei a reclamar O prejuízo que ele me deu Mesmo não sendo parede Mesmo não sendo parede Eu fui obrigado a chorar Logo agora Logo agora que ele caiu Eu só quero saber Quem é que vai me pagar E por isso eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar Mas eu chorei Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar Reunidou da sua família Expliquei o meu assunto Eles me responderam na cara de pau Você abre o caixão e cobra o defunto Quando entrei no cemitério Uma voz me chamou do outro lado Era a alma do falecido Querendo mais um troco Emprestado Isso assim é demais Aí Chorei Porque fui obrigado a chorar Que azar, malandrão Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Chorei Ai meu irmão, cadê meu troco? Porque fui obrigado a chorar Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar Chorei Porque fui obrigado a chorar São Bento Mas eu chorei Porque fui obrigado a chorar Oh, bezerra Chorei Porque fui obrigado a chorar Irmão Aqueloro Iquizerenobis Capugato Cento da Dois Sacristia Bades Puta filha foi dada, meu pai Agora transa só em dólar Embeca É que entendia aquela transação Dentro da igreja o padre era um santo Das seis da matina até meio-dia Mais debaixo da sua batinha Cheia de flagrante que só Deus sabia O crucifixo que o padre usava Era um tremendo canudo de ouro Só quem sabia do significado Desemboçava logo o dinheiro do couro Pro azar do padeco pintou um dedo de seto O computador do capeta manjava o latim Ligou as antenas e pegou a mensagem Que foi traduzida e dizia assim Quem quiser capungar rodadores Vá na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa é da boa Porque com o pulseiro não tem transação Rapidinho o radar Na maior covardia o padeco vendeu Os federais grampearam Vigário vendendo bagulho Na casa de Deus Mas aí sujou Mas seu advogado Que o direito penal muito entende Fez uma petição Clamando ao juiz Doutor perdoa Que ele não sabe o que fez Em becado numa rica batida Na porta da igreja O vigário ficava Rezando bem alto a missa em latim Pra não dar na pinto que ele trançava Todos que ali passavam Se admiravam da sua oração Mas a reza do padre só fazia milagre Pra quem entendia aquela cruzação Todos que ali passavam Se admiravam da sua oração Mas a reza do padre só fazia milagre Pra quem entendia aquela cruzação Dentro da igreja o padre era um santo Das seis da matina até meio-dia Mas debaixo da sua batida Cheia de flagrante que só Deus sabia O crucifixo que o padre usava Era um tremendo canudo de ouro Só quem sabia do significado Desemboçava logo o dinheiro do corpo Pro azar do padeco pintou um dedo de seto Computador do capeta manjava o latim Ligou as antenas e pegou a mensagem Que foi traduzida e dizia assim Quem quiser cafundar ou dá dois Pra na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa tá boa Porque com o conselho não tem transação Quem quiser cafundar ou dá dois Pra na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa tá boa Porque com o conselho não tem transação Porque com o conselho não tem transação Quem quiser cafundar ou dá dois Pra na sacristia com o sacristão Mas leve em dólar que a coisa tá boa Porque com o conselho não tem transação A nossa cruz é com o sacostão, Jesus Alec vai tomar da unha fé, a unha é a unha é a unha é a unha. Isso, Jorgeral! Dessa vez os fuzos enganaram Zé Fofinho! Zé Fofinho, Diogo, era um tremendo 171. Zé Fofinho, Diogo, era um tremendo 171. Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Dizia que os búzios falavam tudo o que ele queria saber Desde a hora de nascer até a hora que ia morrer Amarrava a mulher, amansava marido O Zé só faltava era fazer chover Amarrava a mulher, amansava marido O Zé só faltava era fazer chover Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 E da esposa do delegado Oswaldo Cruz ele tomou de montão Pra dizer que o doutor andava lhe traindo E ela pensando que ele era bom Uma linda imagem de São Jorge Em suas costas muito bem tatuado O Zé com o papo de caô caô Dizia que tinha um corpo fechado E quando surgiu o geral Ele pelo santo não foi avisado De repente gritou a caça A peros é frente a frente com o delegado O doutor muito focado Gritou o coro vai comer Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo correr Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo correr Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Dizia que os buzes falavam Tudo que ele queria saber Desde a hora de nascer Até a hora que ia morrer Amarrava mulher Amarrava mulher Amarrava marido O Zé só faltava Era fazer chover Amarrava mulher Amarrava marido O Zé só faltava Era fazer chover Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 Zé Corvinho de Ovo era um tremendo 171 E da esposa do delegado Oswaldo Cruz ele tomou de montão Pra dizer que o doutor andava lhe traindo E ela pensando que ele era bom Uma linda imagem de São Jorge Em suas costas muito bem tatuado O Zé com o papo de caô-caô Dizia que tinha o corpo fechado E quando surgiu o geral Ele pelo santo não foi avisado De repente a décima pintou Era o Zé frente a frente com o delegado O doutor muito empobrado Gritou o couro vai comer Leva pro Congado um preto velho Desce a lenha até o cavalo correr Tira a roupa do marco E bate até o cavalo correr Olha e tira a roupa do esperto Escautela até o cavalo correr Tira a roupa do marco E bate até o cavalo correr Livra somente a cara de São Jorge E bate até o cavalo correr Tira a roupa do marco E bate até o cavalo correr Olha e tira a roupa do malandro Saca e pia até o cavalo correr Tira a roupa do marco E bate até o cavalo correr Tira a roupa do marco 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 Amém. 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 Amém.